Sabe como eu fiz pra chegar até aqui? Uma coisa é certa. Não foi fazendo pose de galã. A minha vida só começou a andar quando eu comecei a levar ela menos a sério. Larguei meu emprego e junto com meus amigos criei um dos maiores sucessos da internet. E hoje o meu trabalho é fazer rir. Ainda bem porque com essa pose aí eu não ia chegar em lugar nenhum. Tchau, tchau.